Bom dia! Com muita alegria e amor no coração. Eu sou a professora Edneu e hoje eu vim trazer dicas preciosas para vocês trabalhar aí a musicalização, o som, né, num ambiente bem tranquilo, fazer essa atividade com as crianças. Olha só o que eu usei. Então, eu usei aqui materiais recicláveis com coisas que vocês têm em casa. Gente, ó, lacros de latinhas, feijão e arroz. Então, vocês podem trabalhar também outras texturas que vocês tenham aí, colocar dentro da garrafinha pet para trabalhar o som. Ó, ó, canta uma música, uma música que a criança gosta, que ela já conhece a letra aí na escola, né? E, ó, ou aquelas músicas que vocês trazem lá da família, da origem, né, da família lá atrás. Trabalhar aí com a criança também para ela estar aprendendo esse repertório, né? É muito importante a gente trabalhar a música. Por quê? Vai trabalhar a dicção, vai trabalhar a voz, vai trabalhar ao ouvir, né? Vai trabalhar vários pensamentos aí na vida da criança. Então, eu trago essa dica. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam. E me mandem aí nos comentários qual outras atividades vocês gostariam que eu estivesse trazendo aí para vocês estarem trabalhando em casa com os filhos de vocês. Trabalha as cores também, ó, porque dá para trabalhar as tampinhas, as cores das tampinhas da garrafa. Aqui eu coloquei peixe para a garrafa ficar mais atraente para a criança brincar e trabalhar o som. E olha isso, gente. Olha cada som bacana, né? Então, vocês podem trabalhar aí uma vez na semana, duas vezes na semana, a musicalização com a criança. Vocês podem trabalhar. A dona aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Tchibum! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Então, essa é uma dica que eu trago hoje para vocês A musicalização, uma dica com materiais recicláveis Eu espero que vocês curtam, gostem, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa atividade E aí eu vou trazer outras atividades também Me aguardem no próximo vídeo Um grande abraço e gratidão a todos os meus inscritos E na próxima vez eu também vou aí Estarei aí também visitando o canal de cada um dos meus amigos Um grande beijo e saudades de vocês, tá? Tchau! Tchau!